Oferecimento Gratur, especialista em viagens para Disney. Boa noite galera, estamos no ar com Conexão Y com oferecimento da Gratur. E hoje nós vamos falar de um assunto que fez a infância de todo mundo aqui, né? Boa noite galera, boa noite Bijou, boa noite convidados. É sim, hoje a gente vai falar sobre Harry Potter, né? E vamos falar também sobre a morte da queridíssima Amy Winehouse. E teremos também a nossa querida Maria. E o Gustavo, que vai tocar com ela, que ela vai ter a luz que a gente não é trouxa, né? Exatamente isso. E lembrando, né, que tem também uma resenha no nosso site sobre o Harry Potter, né? www.conexãoy.com.br Eu que fiz. E sigam a gente no Twitter também, Arroba Conexão Underline Y. Todos aqui já assistiram Harry Potter? Óbvio. Já. Último filme, então. Então a par da situação. Gostaram? É, ele não é perfeito, mas gostei. Já começou, né? Tem sempre alguém. O que vocês acharam? Eu quero uma crítica construtiva. A conversa do Dumbledore com o Harry foi muito mal feita. Foi muito mal feita, aquele cenário branco. Foi muito mal feita. E a morte da Bellatrix, tipo, que é uma coisa tão importante, recebeu uma tensão tão inútil. Ah, eu amo a Bellatrix. Sempre. Ah, eu achei incrível a morte dela. Morreu esmagadíssima, né? Por seus próprios... Como é que chama? Espartilho. Espartilho, é. Não é duro o filme, pelo amor de Deus. Mas perdeu um pouquinho do que é o livro, entendeu? Eu acho que a personagem, tipo, pela grandeza dela, deveria ser uma coisa mais... Uau! Nossa! É, eu esperei muito da cena do Dumbledore com o Harry Potter na mente, né? Mas... Achei que ia chorar litros, mas... Eu também não gostei muito da morte do querido Valdo. Ah, eu gostei da morte dele. É mais suave, mas... Gostei. É, desintegrando, né? Parecia um átomo desintegrando. E pra você que ainda não assistiu o filme, a gente vai tentar não dedurar muito, mas a gente vai rolar um trailerzinho aí. Vamos passar o trailerzinho aí do filme Harry Potter e Relíquias da Morte. Partido 2. Arvada. Harry, be safe. Be strong. Harry Potter. You have fought validly. Now, join me... Harry. ...and confront your fate. You've kept him alive so that he can die at the proper moment. Bring him to me. Find out where he is. If we find him, we can end this. I say we jump now! I want to send. Command the boundaries. Protect us. I have to go back, haven't I? It's a suicide mission. The boy who lived... ...come to die. Tell her that what happened that night. How you looked him in the eye. A man trusted you. And killed him. I never wanted any of you to die for me. You'll stay with me. Always. Until the end. No! Come on, Tom. Let's finish this the way we started. Together. No! 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 É isso aí. Ai, fiquei arrepiada. Eu também. Harry Potter The boy who lived Come to die É incrível, gente, vocês acham que faltou alguma coisa no filme? Eu acho que assim, tipo O Remo mata o Greyback Que foi o lobisomem que transformou ele Em lobisomem, eu acho que isso é tão importante E ainda mais o Gil Weasley Vira lobisomem por causa do Greyback Então eu senti falta disso Sentiu falta Você? Você não fala? Vocês não falam? É verdade, eu quero saber a opinião de vocês É, gente, pode falar Eu senti mais, tipo, faltou Não faltou Azul, entendi Faltou azul Acho que não faltou nada Só você é crítico aqui E vocês esperavam realmente que a Minerva Fosse tudo isso? Piotros locomotor Minerva era mole, né? Ah, sempre quis usar esse feitiço Essa é a melhor parte, velho Eu acho que ela ganhou um destaque muito grande Muito E o irmão do Dumbledore que aparece do nada, gente Assistam vocês Não vamos contar tudo o filme, né? Não vamos contar tudo Mas aí eu achei que tá bem bacana E vocês gostam de Harry Potter desde criança? Desde os 10 anos? Ah, essa ele sabe a resposta Essa ele sabe É, desde pequena A gente sempre acompanha Uma coisa da infância Um monte de criança cresceu com Harry Potter E veio até crescer É, foi um sucesso absoluto, né? Ô Gustavo, eu não entendi até agora Se você assistiu o filme Se você gosta do Harry Potter Você não abriu a boca? É, então Eu nunca fui um fã muito fervoroso de Harry Potter Mas eu acompanhei sempre a série E esse último filme Eu nunca imaginei ver o Harry Potter Tão de uma formação É verdade E qual o personagem preferido de vocês? Putz A Bellatrix e a Tonks, velho Eu não... Eu gosto do Ron Ele é muito fofinho Ele é muito fofinho Eu gosto do Dumbledore Ele é bem... Bem poderoso Bem poderoso Gostei também Gustavo Não tem nenhum Não tem nenhum Não, tá tudo bem Fala Hermione porque ela é gatinha E o beijo, hein, gente O beijão Ai, que que... Demorou, vai sair E emocionei Sim, foi lindo Bom, gente E vocês têm algum Voldemort na vida de vocês? Não, graças a Deus Alguma pessoa que persiga vocês Assim que, tipo, incomode muito, sabe? Chegar nesse ponto, acho que não chega Fica fria Chegar nesse ponto de incomodar tanto, acho que não Mas acho que todo mundo tem alguém que é um pouco Voldemort na vida É um draco É, com certeza É um draco Um draco Não chega a Voldemort Mas... E quem seria a Hermione e o Rony de vocês? Ah, o Mione seria você? Entendi E o Rony seria o Henry Galhardo Ah, que fofo Adoro o Henry Um beijo pro Henry Galhardo, né? E você, Beth? Rouba a minha resposta É um biju E o Henry Galhardo também? Não, não, não Não, eu sou o Rony Nem conheço Não, é o Lorde Vai, só pra... Mentira Achei que eu era o Lord Voldemort De vocês Ó, fica frio Já tô com a minha varinha aqui, hein? Ah, nem sei Eu acho que tem tanta gente O John, o Bruno Maria? É, em questão, assim Eu acho que o Bruno, o John Todo mundo que sai com a gente Não tem uma pessoa, só duas pessoas São várias Um personagem que cada um de vocês se identificam, assim Em relação à personalidade Não em relação ao que acontece no filme Em relação às atitudes De como eles agem, né? A Luna, sem comparações Ah, ela é querida também, né? São todos queridos O Neville também, né? É Neville? Acho que é o Rony Porque ele, eu... Tipo, ele tá sempre junto comigo dele Pra o que ele precisar e qualquer coisa E eu também sou assim Pra ir atrás do Voldemort Pra ir atrás do Voldemort É uma bota que dá pra nele E você, Mariazinha? Não sei algum, assim Que seja muito parecido, assim, comigo É, que se encaixe Alguma característica, assim Que você fala Nossa, seria a mesma coisa Talvez o personagem é legal Talvez a Hermione, assim Pelo jeito que ela Pensa mais racionalmente, assim Ah E você, Biju Se identifica com quem? Eu me identifico Com a Minerva Fico quietinha Eu ia falar isso agora Fico quietinha Fico ali na minha Depois, tá É, eu acho que eu me identifico Com a Molly mesmo É, entendi Você mexe com o dos seus Ah, peraí Não é assim não Não é assim não E o que o Harry Potter ensinou Acrescentou na vida de vocês? Eu acho que eu Você é que acrescentou alguma coisa, né? Sempre eu acho que todos os filmes A gente brinca para cientistas Que é isso? Poxa Não, mas eu acho que todos os filmes Acrescentam alguma coisa Em nossas vidas, né? Inclusive o Harry Potter Que é uma... Uma ficção, mas tem Mas eu acho que é uma analogia também Eu acho que o Harry Potter tem muita coisa Tipo, tem muito conceito escondido De ética, de moral De quem você quer ser O que você quer ser para a sua vida E como a J.K. Rowling falou já Tem muito contexto histórico Tem muita coisa que é muito da história Sim Do mundo Tem muita mensagem subliminar, né? Muita, muita Se você observar bem Ensina muita coisa E não é só... Você pode conseguir o poder Do jeito ruim Ou do jeito bom É, e quem disse que não existem Esses poderes Mas de forma não tão exarcebada Como... Tem até quem fale Descarada Como no Harry Potter, né? Tem até quem fale Que o Lord Voldemort Seria o Hitler, né? Mas não sei, né? É É, porque ele não gostava Do sangue suíno É Dos trouxas, né? E do sangue suíno Que tem os mesticinhos A cena preferida de vocês Eu acho que... Não do último filme É Porque o último filme não pode De um contexto geral De todos os filmes Uma cena que você acha Que você, assim Identificou que você Tipo, arrepiou Ou chorou Enfim O Harry Dentre várias cenas, né? Porque várias... O Harry entrando na câmera secreta Pra mim é... Foda Ó Eu acho bonitinha aquela cena Que ele vai ver os presentes De Natal dele E ele ganha um presente, né? Ai, é realmente Muito fofo É, muito bonitinha Essa parte de um comandante Eu acho que a batalha do Voldemort Contra o Dumbledore Muito, muito fantástico É verdade, né? Que joga água lá É, joga água Nossa, realmente Ai, gostei de várias cenas Inclusive a do In Cárceros, né? Que eu sempre... Faz aí a cena do In Cárceros Ai, não, não vou dizer Tô um pouco envergonhada Mentir Não, mas é... Só talvez tem a varinha aí Pra representar melhor Vamos representar? Vamos é você Vamos é você Essa cena é da... Como que ela chama? Dolores Da Dolores Frente a um centauro, né? Não se envolva Isso é assunto do Ministério, centauro Protego Como ousa Mestiço nojento Em Cárceros Eu amo essa cena É a melhor Que inteiro isso E aí a Hermione começa a ficar desesperada E gritar, como em todos os filmes Essa é uma das minhas cenas Essa é uma das minhas cenas preferidas E quem aqui já foi no parque do Harry Potter que lançou? Infelizmente não Não é um sonho? Não Desculpa, não serve Ninguém foi Ninguém foi A gente tem uma varinha aqui, ó Do parque Do parque Oficial Oficial varinha Oficial varinha Sigo no Twitter Oficial varinha Mentira Sou mentiroso Bem Pra ir no parque Vocês tem que ir com A Gratura Óbvio, gente Porque ela é especializada nisso Ela leva a galera pra Disney Mas ela faz todo um negócio mais chique Óbvio Tem os Dream Makers, né? Dream Makers Que realizam seus sonhos Deixar tudo perfeito Pra virar a gente assim Inesquecível mesmo, né? Exatamente isso E pra você que não conhece a Gratura ainda Pode seguir no Twitter Arroba Gratura Underline Turismo, né? Ou acompanhar aí O nosso vidinho institucional Isso aí O nosso vidinho institucional Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É isso aí, meu Eu vou fazer uma homenagem A minha personagem predileta Que é a Bellatrix É, vocês gostaram tanto que ele ficou com vontade de fazer mais Óbvio Posso começar? Vai I killed Sirius Black I killed Sirius Black Bem maldita, né Adoro Bellatrix Eu acho que ela também se encaixa em muitas coisas A Helena só em si, ela já é fantástica E vocês vão sentir saudades Dos personagens, do filme Óbvio que vão, né Mas o que mais vocês vão sentir falta? Acho que do clima de estreia, sabe De ir no shopping, assim Ver bruxos Esse ano a gente não viu, mas Ver bruxos É outro clima, né Acho que eu ainda vou num evento vestido de Harry Potter Ai, vamos Não, vamos Eu vou de Bellatrix E você vai de Snape Tá Vamos combinar Precisa arranjar uma peluca, né Porque meu cabelo é curto Ai, você falta dos livros Tipo, lançar livro, assim Eu sou projetado pelos livros Li todos em português Todos em inglês Eu, tipo Entendi Bilingue Em espanhol Em alemão É, entendi Jô Suárez É, eu acho que vai ser isso mesmo De esperar o próximo filme Não tem mais filme, acabou De encontrar os amigos, né Vamos lá Isso, isso dói um pouco Mas óbvio que vão Vão colocar um filme parecido Vão criar uma Outra história, né Mas quem vai sentir falta também São os atores que cresceram Fazendo Harry Potter, né A gente separou até um videozinho Da despedida deles Do filme De tudo Tão lindo Inclusive o Tom Felton Veio aqui no Brasil, né Fazer Se eles estão tão queridos, né Então vamos ver o videozinho Da despedida dos atores Vamos A gente separou Música Que é Alan E David Theulis Last Day on Harry Potter Robby Coltrane Finest Game Keeper In Hogwarts Last Day on Harry Potter I'm genuinely really sad I've got very attached to Netflix He's been a friend to me A big thank you We always knew we were coming back And this time We knew we weren't The people have been great It's been intense It's been really tough at times But it's never not been fun I wouldn't have missed it for the world I know I'll miss it I know I'll miss my friends There'll never be a frame Of any of these films That I don't look at And connect immediately To a memory What do you think You're going to miss the most? I don't know Just everyone really The people This place At least And maybe just being run as well It's been like 10 years And yeah I'm going to miss kind of playing run I don't know How do I put that into words? What an incredible experience I just feel so blessed That I was chosen I was given the chance To experience all of this And have this be part of my life We were the chosen ones Yeah Yeah We were Yeah Very lucky I just want to say I love this place This has been my life And so it's going to be very, very odd I think for all of us Because I don't know What my day-to-day life consists of Without you All of you And it's wonderful And I just want to say That I've loved every minute And thank you all very, very much Because you've made lots of music Thank you Thank you Ah, isso aí, e também eu tava vendo lá um especial que teve da despedida dos atores E a menina que fez a Gina, ela falou que ficou desesperada Quando via o pessoal desmontando o cenário, sabe, gravou, pode desmontar Ela, não, o que vocês tão fazendo? Devolve! Dá muita dó Muita, mas tudo tem um começo, tudo tem um fim, né Vamos então à música, né, a Maria aí que canta, incrível Então vamos ouvir um pouquinho do som de você Seu som, né, de você, é estranho falar Mas enfim, erros acontecem, here we go Então, a gente vai tocar You Somebody, do King of the Leon Oh, 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 oh Oh, 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 oh I've been roaming around I was looking down and all I see Painting faces through the places I can reach You know that I could use somebody You know that I could use somebody Someone like you and all you know and how you speak Countless lovers on the cover of this tree I hope it's gonna make you notice this I hope it's gonna make you notice this Someone like me Someone like me Someone like me Someone like me Somebody Someone like me Someone like me Someone like me Somebody I've been roaming around I was looking down and all I see Maravilhoso A voz é linda Parabéns E gente, agora a gente vai falar de outra coisa que vai deixar saudades Que é a Amy Winehouse A Amy fala, ela foi como tantos outros aos 27 anos E também para uma pessoa que tinha o estilo de vida como o dela É complicado viver Quanto ela gastava? 2 mil dólares por dia em bebidas alcoólicas Gente, imagina isso Não se sabe quanto ela gastava em entorpecentes Mas E aí galera, vocês acreditam na maldição dos 27 anos? Não tantos Claro Gente, tá no destino morrer com 27 anos e sair do marco Você pretende ser um astro? Não, tô bem aqui Você Mariaí que vai ser artista? Tá com medo dos 27? Olha, eu espero que não Tô no meu canto, não me envolver com drogas Ah, gostei Isso é certo, né? Não se envolver com drogas eu acho que é essencial Vocês gostavam dela? Ah, eu amava a Amy, sabe? Ela tinha uma voz maravilhosa, sabe? Eu achei um desperdício Nossa, eu fiquei muito mal quando eu vi Eu fico no Twitter, pelo Trend Talks Eu também Na verdade eu sempre tô online lá e eu pá O que aconteceu com a Amy? Eu vi um monte de gente postando ao mesmo tempo que ela tinha morrido Na primeira instância eu achei que seria um fake, né? É, aquela que ela... O Gugu morreu É, exatamente, mas depois a gente viu que realmente é quando a Globo postou Viu a veracidade dos fatos, né? Mas não se sabe como se realmente foi pro overdose ou se não foi, né? É, foi suspeita se não foi Sentiremos falta também da Amy como do Harry Potter, né? E vocês vão sentir falta Sentiremos, eu digo, por mim e pela Biju, né? Que vocês estão conhecendo Muito Eu acho que ela era... Gente, ela era a diva Ela era uma verdadeira diva Eu acho que o mais triste da morte dela foi o último show Que ela foi vaiada E, gente, ela começa a chorar É muito triste Sim, é É, mas ela dá umas bicadas também no show, né? É Sempre, né? Mas, gente, isso serve de exemplo pra vocês aí que... São jovens São jovens aí Não se envolver com drogas Vocês acham, né? Vai ser um bom exemplo É E quais são as teorias de vocês sobre a morte dela Além da overdose, que tá todo mundo... Eu acho que foi a overdose Só que a causa dela ter se drogado mais e mais foi o último show Que, assim, tipo, ela foi vaiada Tipo, até os fãs dela vaiaram ela Daí ela percebeu Cadê, tipo, a fama que eu tinha cinco minutos atrás Começou a se drogar, a se drogar, a se drogar E o primeiro lá O tal do Blake, né? Que eu não entendi ainda qual que foi a situação Se foi ele que apresentou as drogas É, dizem que foi ele que introduziu ela nas drogas É, eu sei que os fãs estão bem revoltados com ele Ele tem que tomar cuidado quando for fazer um Cooper lá por Londres Ou nos Estados Unidos E vocês, quais são as teorias? Ah, eu acho que foi o último cara que ela tava com ele Com ela Pouco antes Ele saiu depois Sei lá, né? Vai que envenenou Você, Maria? É, eu acho que já vem de tempo isso De ela tá mal com as drogas e beber, entendeu? Você vê o primeiro vídeo dela Antigamente quando ela cantava E ela cantava muito bem Você via brilho nos olhos dela Agora nos shows você via até Ela com os olhos meio mariados Foi uma coisa meio triste Então eu acho que já eram problemas Talvez familiares, não sei E aí depois foi o marido dela Entendeu? Então ela já tava muito mal na vida pessoal É, muito triste Acho que o grande problema mesmo Foi a questão de relacionamento mesmo Que deixou ela muito na bad Muito mal E isso Mas além de ela dar o exemplo de droga Vocês acham que ela tem algum exemplo positivo Pra dar alguma coisa boa Crescente? Ah, eu acho que é isso de você Ela cantava um estilo de música diferente Que era mais soul, né? Então ela lançou esse tipo de música nova Assim, né? No popular, assim Que tava meio escondida Essa música Esse estilo de música, assim No popular Ela trouxe isso de volta, entendeu? E é bom isso Porque ela inovou Entendeu? Um pouco Mudou um pouco o estilo Que tava só pop, 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 pop E eu acho que o jeito que ela cresceu também Porque ela, tipo Ela batalhou pra crescer Ela foi uma das poucas Que não teve sucesso De, tipo Sucesso E vocês acham que ela Poderia ter feito sucesso Mais se vestindo como a Lady Gaga, por exemplo? Não, eu acho que A Amy Winehouse virou referência Você vê alguém com o delineador mais forte Você fala assim Nossa, é o olho da Amy O cabelo dela, né? O cabelo dela já era meio diferente Olha, a gente até tá usando Uma roupa aqui incrível, né? Da Ciamarine É, da Ciamarine Olha, pra quem quiser visitar a loja lá É, gente Infelizmente, nosso tempo Tá chegando ao fim É, e o movimento, né? Da Graturo, né? Que a gente sempre agradece a Graturo O Bundo Terra E a Ciamarine, né? E Vamos escutar Não, pera, pera Antes, um pouquinho antes Alto lado, ok Eu queria fazer um parênteses Eu queria, em nome De todos os amigos e parentes do Lorde Desejar um feliz aniversário Que foi o aniversário dele essa semana Ah, obrigado Que você continue aí crescendo Que você é uma opção maravilhosa Muito obrigado, valeu Passei uns momentos muito bons No meu aniversário E queria agradecer também A todos os meus amigos Que compareceram na comemoração Mas aí, já que é o meu aniversário Eu vou pedir mais uma música De presente Você canta mais uma pra gente? E um grande beijo pra todos vocês Até a próxima segunda Tenha uma boa semana Até a próxima segunda E é isso aí Mais um Conexão Y no A Online, ao vivo So here we go Vamos ouvir a música Beijo, gente Here's the thing We started like friends It was cool But it was all pretend Yeah, yeah Since you've been gone I feel like I'm stupid lines Even felt with these stupid love songs Yeah, yeah Since you've been gone And now I'll ever hear you say That's how I'm making you with me That's how you'll ever hear me say Since you've been gone I can't breathe for the first time So move it on Yeah, yeah It's for you Now I can And I say Since you've been gone How can I put it You put me on Even felt with these stupid love songs Yeah, yeah Since you've been gone How come I never hear you say I just wanna be with you Guess I never felt that way But since you've been gone I can't breathe for the first time Don't come in a shot glass They tried to make me go to rehab But I said no, no, no Yes, I've been glad And when I come back No, no, no I ain't got the time And if my daddy thinks I'm fine Just try to make me go to rehab And then I can run Obrigado.